Cenário CBN, desafios e perspectivas dois mil e vinte. Olá, dez horas trinta e três minutos está começando mais um cenário CBN dois mil e vinte desafios e perspectivas. O assunto em destaque de hoje é tributos, taxas, pagamentos, adiamentos, isenções e até adequações trabalhistas. Pra quem tem uma empresa, não importa o tamanho, né? Fica esse cenário de tempos de pandemia. Como fica tudo isso? Como se adequar? Como aproveitar os benefícios oferecidos e principalmente como não se perder no meio de tantas informações? O nosso entrevistado hoje é Ruberley Bugarelli, que é vice-presidente de registro do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Mato Grosso do Sul. Ruberley, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Gines. Bom dia a você, a Ingrid e a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estarmos aqui mais uma vez pra bater um papo aí acerca de um assunto tão importante como esse. Nesse momento, Ruberley, a gente, né? Cada empresário enxerga de uma enxerga de um prisma, enxerga de uma situação toda como que tá acontecendo, né? É um desafio enorme pras empresas e pra gente começar. Como controlar gastos neste momento? Inês, nós estamos vivenciando um período que não tem precedente na história do do Brasil, acho que do mundo, né? E os empresários estão sofrendo muito com relação ao isolamento que estão sendo obrigados a fazer em razão de uma doença tão grave como é a covid. E muitos estão desesperados, estão buscando uma alternativa pra poder sobreviver a esse momento que a gente sabe e espera e tem fé que é passageiro, né? É obviamente que a gente precisa mudar algumas coisas dentro das nossas empresas pra que a gente passe por esse período de ausência de receita, né? Há uma pesquisa aí divulgada pelo SEBRAE que as empresas perderam aí em torno de setenta e cinco por cento de seu de sua receita. Algumas atividades perderam cem por cento, né? Estamos aqui neste momento vivenciando uma retomada da na na abertura dessas atividades, mas esse período de março até agora tem sido muito duro pra maioria dessas empresas que são formadas basicamente por micro e pequenas, né? Então estas empresas não possuem reserva financeira. A reserva financeira que elas tinham, a maioria já já perdeu pagando aí os as despesas, os gastos de abril que foi formado por aquilo que elas conseguiram vender em em março. Então o o primeiro passo que essas empresas precisam adotar agora é ter um controle muito, mas muito apurado dos seus gastos, né? Porque eh eles continuam, as suas receitas cessaram ou reduziram drasticamente, mas os gastos continuam. Então ele precisa implementar o que a gente chama de controle financeiro, aqueles que não tem, né? Uma vez implementado esse controle financeiro, que é nada mais é você ter conhecimento de tudo aquilo que você tem de gasto na sua empresa, custos e despesas, obviamente que você eh precisa fazer uma análise minuciosa sobre esses gastos visando eliminar aquilo que você pode eliminar neste momento e você elimina que aquilo que não é essencial a sua atividade nesse momento de crise e aquilo que você não conseguir eliminar, extirpar de vez, você buscar a redução ou pela economia ou pela negociação, é o que nós recomendamos e que a maioria está buscando fazer. Dá um exemplo pra gente. Você tem hoje um consultório médico, por exemplo, que lá na sua recepção você tem um contrato de TV a cabo para os pacientes que ali ficam esperando, né? É obviamente que recepção hoje não tá havendo quase ninguém ou ninguém. Então suspenda o contrato com esse fornecedor até a crise passar e você retomar suas atividades normais. Isso é um exemplo que você pode excluir, eliminar neste momento, né? Aí você tem aí outros gastos, por exemplo, como aluguel, que você não consegue eliminar, você vai buscar uma negociação com o proprietário visando a redução de valor, isso tem acontecido muito, né? De trinta, trinta e cinco, cinquenta por cento, até mais que isso, os proprietários estão sendo bem flexíveis com relação a isso, ao menos durante desse período. Alguns conseguem essa redução, outros conseguem uma suspensão do pagamento, diluindo isso nos mesas vindouros pós-crise. Falamos de despesa, vamos falar um pouquinho de imposto, de tributo, por exemplo, quem tá no Simples Nacional, né? Tá no Simples, data de vencimento, tá se conseguindo prorrogar, tá se acumulando depois, como que tá esse cenário pra quem tá inscrito no Simples Nacional? O governo federal, principalmente, ele vem sendo muito sensível com relação a essas questões e ele flexibilizou algumas questões tributárias e trabalhistas, principalmente, para que as empresas tenham um fôlego nesse período que não tem caixa, não tem dinheiro, né? Então, o Simples Nacional que você mencionou, os vencimentos de abril, maio e junho foram postergados lá pra outubro, novembro e dezembro. O Simples Nacional, Ginês, ele tem, é, é, incluso no seu valor, tributos federais, municipais e estaduais, dependendo da atividade das empresas, né? E essa postergação para o final do ano, é dos, foi feita dos tributos federais. Os tributos municipais e estaduais, o ICMS e o ISS, eles foram postergados para julho, é, agosto e setembro. Então, houve, houve um desmembramento. Houve um desmembramento, isso, obviamente, no momento em que você informa isso ao Receita Federal, você indica a opção de parcelamento destes tributos ou não, né? Mas o sistema já está adequado a isso e, obviamente, que cada empresário precisa alinhar essa situação com o seu contador para que o contador possa operacionalizar essa situação. Além do Simples Nacional, é, incluso aí, esses tributos que a gente falou, houve uma flexibilização do pagamento do FGTS, né? Que é o Fundo de Garantia sobre a folha de pagamento, né? O FGTS desses meses que a gente mencionou, né? Eles, eles poderão ser pagos a partir de julho de forma parcelada, né? Em até seis parcelas, a partir de julho. E, tanto o Simples Nacional quanto o FGTS, Ginês, não haverá incidência de nenhum tipo de juros ou correção pra essas, essas postergações de pagamento, né? Foi só ali, pego e jogado pra frente. Isso, exatamente, né? O FGTS, um pouco melhor a situação. Que parcelado. Em razão do parcelamento existente. Agora, Ruberlei, eh, vamos pensar um pouquinho do ponto de vista do empresário, né? Que tá preocupado, é claro, tá tenso com toda essa situação e tá ganhando um fôlego momentâneo e como que ele pode se organizar, porque ele sabe que a partir de julho, agosto, setembro, outubro, ele vai ter a a o compromisso do mês e mais o compromisso que foi adiado, né? E como que ele pode se organizar pra pagar, por exemplo, dois Simples, né? A questão da do FGTS, o recolhimento, que orientação que você daria nesse sentido? É, esse é um alerta que a gente sempre faz aos empresários, né? É, em razão desse acúmulo que vai haver lá na frente, né? Que obviamente vai, vai ser um problema também, porque apesar da gente ter esse período sem receita, quando ela voltar, não vai voltar tudo de uma vez só, do dia pra noite e também não vai se recuperar o que deixou de vender agora, né? Ele vai se conseguir vender aquilo que ele vendia antes da crise. Então ele precisa ter consciência de que estas postergações irá gerar pra ele um aumento de saída de caixa, saída de dinheiro, lá nesses vencimentos justamente por conta da sobreposição do que você está postergando agora com relação ao do mês normal, né? Então se você vai pagar lá em outubro simples de abril, você tem a consciência que vai pagar o de outubro também, de maneira acumulada. Então ele precisa ter essa consciência e se planejar pra isso também, né? É obviamente que nós estamos falando, na maioria dos casos, Ginês, de falta de opção dos empresários. Ele não tem opção em pagar isso agora, na maioria dos casos, porque ele não tem dinheiro pra pagar agora. Então não há outra alternativa em aproveitar essa condição que o governo federal deu de postergar isso pra lá. A recomendação é aproveitar. A recomendação é aproveitar desde que você não tenha uma reserva financeira condizente com o momento atual. Nós não sabemos quando, quanto essa crise vai durar. Estima-se, eh, três a seis meses, né? Estamos vivenciando essa semana aí anúncios dos dos poderes de uma retomada na abertura das atividades, né? De todas elas, né? Até aquelas ou quase todas elas, né? Tem tem várias que ainda estão proibidas, mas até o a questão das galerias, shoppings, então já há aí uma retomada nesse sentido. Mas, eh, de fato, nós não temos certeza da duração dessa crise. Então pode ser que haja essa retomada hoje e um novo bloqueio amanhã, mas não vai, isso vai depender da evolução da própria, da própria pandemia. Mas, como a maioria dessas empresas não tem caixa hoje pra arcar, não há alternativa pra ela, eh, se não a postergação. Então, o que a gente orienta? Pra que ela tenha esse planejamento, controle esses valores, muito bem, né? E se possível, eh, assim que retomar esses, eh, esse faturamento, essa sua venda, que ela vá reservando um caixa pra arcar com esses compromissos adicionais lá na frente, né? O governo federal também tem anunciado várias linhas de crédito pra reforçar o capital de giro das empresas. Capital de giro, aquele valor que as empresas utilizam pra poder fazer a sua atividade rodar, né? Então, se a, na sua avaliação entender que há necessidade, busque uma linha de financiamento a longo prazo e, se possível, com carência. Há linhas específicas que o governo já anunciou. O que está acontecendo é que entre o anúncio e a chegada na ponta, lá nos bancos, está havendo uma demora muito grande e também, em alguns casos, um encarecimento desse crédito, Gines, infelizmente. Já tem percebido isso? Sim. Tem reclamações? Sim, já tem reclamações de que não se consegue o crédito ou quando, eh, consegue o, o valor cobrado é muito mais alto do que aquilo que foi anunciado, né? Você é, é aproveitar um momento que não é, não deveria se aproveitar, né? É, porque o governo federal, ele faz o anúncio do, do, da linha de crédito e ele depende também das instituições financeiras pra operacionalizar isso. E, obviamente, que isso está atrelado às condições de cada instituição financeira. E aí que a gente vê dificuldade, eh, tanto na concessão, as instituições hoje até dado ao momento de dificuldade que as empresas estão enfrentando, estão avaliando que o risco é maior e estão, eh, sendo mais criteriosas na concessão do crédito. E também, em alguns casos, o que está se cobrando de custo tem, tem agravado muito a situação, eh, pra concessão disso. Cuberley, daqui a pouquinho eu vou querer falar mais um pouquinho sobre financiamento, né? Sobre buscar dinheiro pra oxigenar o negócio, mas antes eu queria, eh, essa parte tributária, essa parte trabalhista, que é, chegam as informações, mas é muita informação e às vezes o empresário fica perdido, né? De como fazer a operacionalização de tudo isso. Então, eu quero começar, a gente já falou um pouquinho da das flexibilizações do governo em em questão do FGTS, que é o Fundo de Garantia dos Funcionários, o recolhimento, já falamos também um pouquinho sobre a questão dos impostos, né? Do simples, tá? Eu sou uma pequena empresa, tenho uma pequena empresa, qual que é o primeiro caminho? Eu tenho todas essas possibilidades, mas eu não conheço ao certo. Primeiro passo é buscar um profissional que ajude. Dines, é, é, muito bom você falar isso até dar oportunidade pra que a gente, é, é, faça aqui os nossos cumprimentos a, a um profissional que ele normalmente é o primeiro profissional que as, as micro e pequenas empresas, é, principalmente buscam quando e tem dúvidas sobre qualquer tipo de, de situação acerca dos seus negócios, que é o profissional da contabilidade. E aí eu já aproveito pra parabenizá-los, porque dia vinte e cinco agora é o dia do, do profissional da contabilidade. Então, é, dá os parabéns aí aos meus colegas, né? E também, é, dá o crédito devido que eles têm ajudado muito nessa orientação que você falou. Então, toda empresa, toda empresa tem um profissional da contabilidade que a assessora. E nós, Gines, nesse período todo, nós não paramos e não tivemos condição de parar, né? Embora não estejamos listados dentro das atividades essenciais, nós não tínhamos a condição de ficar em casa. É evidente que, assim como todo mundo, nós tomamos as precauções devidas, é, reduzimos pessoal dentro das nossas empresas, medidas de segurança, etc. Mas a demanda aumentou. A demanda aumentou, é, alguns, a maioria dos prazos que a gente tem junto ao poder público pra entregar informações e recolhimentos não foram suspensos, então a gente fica com essa obrigação também. E essa demanda da informação, é, tem exigido muito dos profissionais da contabilidade, justamente porque foram inúmeras normas nesse período todo, emanadas aí, tanto pelos três poderes, federal, municipal e estadual, e quem tem que fazer essa, essa distinção, essa distinção da, 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 dessa informação pra auxiliar essas empresas, é o profissional da contabilidade, porque é ele que tá mais próximo do micro e do pequeno empresário e que tem mais facilidade pelo acesso e o seu dia a dia. Seria o primeiro passo, então procurar alguém pra ajudar. Procura, procura alguém, se tem contador, se tiver, converse com ele, ele tem condição de orientar e operacionalizar. Você mencionou aí as questões da flexibilização trabalhista, né? Exatamente, essa que ela pergunta agora, porque é um, é uma questão nova também pra todo mundo, né? Há regras que o governo colocou até de incentivo, de contrapartida até pra evitar demissões. Me fala um pouquinho sobre isso. Sim, houve uma flexibilização nessa área trabalhista, várias delas, né? Então hoje nós temos aí a possibilidade de concessão de férias independente de período aquisitivo, ou seja, mesmo que o funcionário não tenha direito a férias, como é a regra normal, hoje ele, a empresa pode colocá-lo em férias, flexibilizou o pagamento dessas férias, né? Tanto dos dias de férias quanto ao adicional de férias, né? Os dias de férias férias podem ser pagos no, até o quinto dia útil do mês seguinte e o adicional de férias até vinte de dezembro, né? Então, justamente pra facilitar o caixa e aproveitar esse período em que os empregados estão ficando em suas casas. Flexibilizou também a questão de banco de horas, flexibilizou antecipação de feriados, flexibilizou a a suspensão, a possibilitou, na verdade, a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada de trabalho. Esses dois últimos com redução ou eliminação do salário pago pela empresa e arcado aí pelo governo federal por meio do seguro desemprego. Agora, deixa eu perguntar, na na sua área, no seu segmento, as demandas que estão vindo, eh, estão contemplando essa questão, por exemplo, da diminuição da jornada com contrapartida do governo? As pessoas estão buscando essa ferramenta? Sim, sim, porque estão aproveitando tudo o que tá sendo ofertado. Obviamente que essas ações de flexibilização, elas demandam aí uma contrapartida da empresa que é a estabilidade do empregado, eh, num período igual àquele do aproveitamento do benefício, né? Então, se eu suspendi o contrato de trabalho de um funcionário meu por sessenta dias, que é o que foi permitido, eh, ao retornar, esse empregado fica, eh, estável no emprego pelo mesmo período de sessenta dias, ou seja, a empresa não vai poder demiti-lo sem justa causa nesse período. É a contrapartida, obviamente que o, o governo busca aí a preservação do emprego, mas também, eh, eh, ajudar as empresas com essa possibilidade, porque na maioria delas não teria alternativa senão a demissão desse funcionário, né? E isso é péssimo pra todos, né? Eh, pra empresa, principalmente porque a, a extinção ou redução da equipe atual por meio da demissão, o custo disso depois de retomar com treinamento, seleção, é, é muito grande. Então, é uma medida que a gente aplaude e que as empresas estão aproveitando. Todas elas, Ginês, todas elas, é banco de horas, antecipação de feriados, férias. E isso tá rodando normal, tá funcionando essa parte. Tivemos e estamos tendo algumas dificuldades com relação a operacionalização disso por meio dos sistemas. É porque a gente falou do problema com os bancos, né? Que demora um pouquinho e essa parte de, de negociar envolve questão trabalhista, envolve vários setores aí, né? É, é, bom, sistema tudo, hoje tudo roda via sistema, né? Primeiro, nós tivemos problema com os nossos próprios sistemas dentro das empresas de contabilidade, porque eles precisam de um tempo pra adequar essas questões, é, trabalhistas aí de flexibilização. É, segundo que, a, essas medidas impôs uma obrigação às empresas de comunicar num prazo certo, de, de, que era de dez dias, né? Que precisa comunicar. E, eh, este prazo, eh, foi, eh, operacionalizado via um sistema do governo federal, que, eh, nos primeiros dias não estava disponível e depois estava congestionado, não rodava direito, né? Então, até hoje nós estamos tendo problema com isso, né? Então, eh, não está sendo fácil, mas a gente entende, devido a magnitude dos procedimentos, que isso pode ocasionar, eh, problema dessa ordem, né? Agora, uma vez instalado o problema, a gente também espera que esses prazos sejam flexibilizados pra não causar prejuízo às empresas ou ao trabalhador, porque o trabalhador depende dessa, que essa informação chegue no, no órgão competente, pra que ele possa receber o benefício. E as empresas dependem de fazer esse comunicado de forma eficiente, pra que não sofra as sanções que a própria legislação determina. Por falar em prazo, só aprofundando um pouquinho, né? Nesse item específico, eh, quem ainda não aderiu, quem ainda não, não decidiu se vai fazer essa flexibilização de jornada, ainda pode fazer? Como que funciona essa parte? Tem o tempo de fazer ainda? Olha, eu tô, tô em dúvida se eu faço a semana que vem, ou tem um prazo pra isso? Não, pode, pode fazer, né? E, e, e não tem outra forma de fazer, se não conversando com o seu contador, por conta de que ele precisa fazer essa operacionalização. Primeiro, internamente dentro dos sistemas próprios e depois a comunicação, eh, aos órgãos competentes aí, eh, dessas, dessas questões, né? Inclusive, o, eh, tem prazos de comunicação ao próprio trabalhador, né? Tem um prazo prévio que ele precisa ser comunicado destas situações. Algumas situações, eh, depende da anuência dele, outras não, depende de deliberação da empresa, mas todas elas com prazos distintos. Agora a gente vai entrar na parte de financiamento, que a gente já citou aqui um pouco, mas vamos aprofundar ainda mais, porque é um assunto, a gente vê linhas de crédito, né? A gente vê um momento que a, a, a visão do, do micro e pequeno empresário, do empresário em geral, ela tá curta, não consegue enxergar muito longe, né? Pra onde vai isso? Se a situação vai melhorar em julho, se a situação vai melhorar em outubro ou em dezembro. Qual deve ser aí o ponto chave de decisão? Busco ou não um financiamento? O ponto chave da decisão, Ginês, é se ele tem dinheiro pra arcar com seus compromissos, é que não, não foram suspensos ou não, né? Nós precisamos pensar, é que hoje a, o pensamento é de desespero, né? Se ele deixar isso acumular, o custo pra ele pode ser terrível, ele pode não aguentar, não o que nós aconselhamos é, que já falamos aqui, é uma revisão dos seus gastos, de maneira a você saber exatamente quais são, a eliminação ou redução daquilo que for possível e a determinação do que vai faltar a ele mensalmente. Se ele chegar à conclusão que vai faltar dez mil reais pra ele, é, no mês de abril, ele vai fazer uma projeção pelo tempo da crise que tá se prevendo, três a seis meses e vai buscar esse valor no mercado financeiro, né? Como que ele vai avaliar qual o melhor opção no mercado financeiro pra ele? É, primeiro, aquele, aquela linha de financiamento que tenha o maior prazo e carência possível, né? Porque também não adianta ele buscar uma linha de crédito hoje pra começar a pagar no mês que, no mês que vem, né? Já vai acumular coisa. Já vai, já vai começar a acumular. Então, eh, eh, e o governo federal, ele anunciou linha de crédito aí, eh, do BNDES, que é o Banco Público, em até cinco anos pra pagar e até dois de carência, né? Só que isso não tá chegando na ponta, né? Ainda não tá chegando na ponta, então, eh. Mas pela sua experiência deve chegar. Deve chegar. Talvez não no tempo que a maioria tá precisando, mas deve chegar. Mas deve chegar. Eu, a gente tem fé que sim, né? Tem que ter muita fé também nesse momento, né? E aí, outras linhas de financiamento, por exemplo, a questão do financiamento da folha de pagamento, que tem um juro, um juro extremamente atrativo, eh, ela já está disponível na, 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 nas redes bancárias. Já tá disponível, né? Então, eh, ele vai avaliar por essa questão do prazo, por essa questão da carência, se tem ou não, e pela questão do custo financeiro. Ele precisa fazer uma pesquisa nos bancos em que trabalha ou não, porque os bancos também estão disponibilizando meios de, de você passar a ser cliente deles de forma facilitada, né? O custo dessa operação, né? Faça comparação aquilo que ele vai pagar menos. Quando a gente fala custo, não é só a taxa de juros, né? São as, as, as taxas que o banco cobra de maneira adicional. Então, ele faça uma, uma pesquisa. É o serviço do banco. Exatamente. Veja o que é que ele vai pagar ao final do financiamento, né? De maneira total e, e decida-se por aquela que for mais vantajosa a ele. Agora, obviamente, Gines, a gente fala dessa forma, eh, pensando de que as empresas têm tantas opções assim, né? Mas a gente também deve lembrar que muitas delas e grande parte delas não tem muita opção. Tem um relacionamento apenas com uma instituição financeira e mesmo assim, às vezes, encontra essa dificuldade que a gente já mencionou de ter, eh, acesso a essa linha de crédito, né? Mas não é motivo pra que ele também aceite a primeira proposta que ia aparecer pra ele. Precisa-se ter cautela neste momento, pra fazer essa avaliação. A pior coisa neste momento, Gines, e a gente sabe que é difícil, é não entrar em desespero. Apesar da pressão toda, da urgência, tem que tentar manter o sangue frio. Tem que manter o sangue frio pra que ele, esse empresário tenha condição de avaliar opções e avaliar de maneira assertiva, porque uma decisão tomada no desespero pode vir a complicar a vida empresarial dele no futuro. Exatamente. É, acho que essa é a mensagem. E pra tomar a melhor decisão, é bom compartilhar informações ou situações até com outros empresários e talvez com o contador também. Sim, sim. Hoje, hoje nós temos, é, diariamente aí, um material vasto, muitas lives sobre esses assuntos, é, de maneira gratuita que ele pode buscar, é, se informar, é, destas situações, visando essa tomada de decisão mais assertiva. Ok, nós conversamos com o Ruberley Bugarelli, ele que é vice- presidente de registro do Conselho Regional de Contabilidade, trouxe aqui orientações estratégicas importantíssimas pro setor empresarial diante desse momento da Covid. Ruberley, muito obrigado, obrigado pela presença aqui no cenário CBN. Eu que agradeço a oportunidade, Ginês, e, e eu, eu agradeço também os ouvintes, espero que a gente passe da melhor forma possível por essa crise que tá afetando a todos nós, né? Indistintamente, não há quem fique de fora dessa, desse momento terrível aí. E mais uma vez, parabenizo aí meus colegas profissionais da contabilidade pelo nosso dia aí, dia vinte e cinco próximo. Parabéns a todos e obrigado pela entrevista. Tá terminando mais um cenário CBN dois mil e vinte, desafios e perspectivas. A gente volta a qualquer momento durante a semana e nas próximos, nos próximos dias, com muita informação pra você. Tchau. Cenário CBN, desafios e perspectivas dois mil e vinte. E aí E aí E aí E aí